Vai começar o brilho no ar, que festa tão rima você vai gostar Quem está chegando na paz, quem está chegando na paz Pois nasceu Jesus, o Salvador Estrelas no céu, assim de lá, pois no ar vamos se elevar Quem está chegando na paz, quem está chegando na paz Pois nasceu Jesus, o Salvador Natal é alegria, é Jesus no coração Por isso, noite e dia, vou cantar essa canção Vai começar o brilho no ar, que festa tão rima você vai gostar Quem está chegando na paz, quem está chegando na paz Pois nasceu Jesus, o Salvador Meninos e meninos de todas as nações Comemoram esse dia, o Natal é muito bom Estrelas no céu, assim de lá, pois no ar vamos se elevar Quem está chegando na paz, quem está chegando na paz Pois nasceu Jesus, o Salvador Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus, o Salvador